Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, sua família, cedo nós nos encontramos e levamos nossa prece a Deus, pedimos as bênçãos e graças de Deus para nós, para a nossa família, para essa semana que estamos iniciando, para esse tempo de quaresma. E dizemos, E dizemos, Os que utilizam aplicativos, pedreiros, eletricistas, Os membros da segurança pública, médicos, padres, seminaristas, que Deus abençoe a todos. E nós, iniciamos essa prece da manhã, pedindo ao Senhor, sua presença em nossa vida, nesta semana que estamos iniciando. Senhor, No silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado, quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E recorremos a nossa querida mamãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Jesus nos la deu como mãe, mãe nossa. Aos teus pés nos colocamos. Nós nos agradecemos. Sim, nos colocamos aos pés da mãe, para agradecer-te, suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem. Quem quer que seja, onde quer que estejam, mãe. Os que passam por dificuldades. Econômicas, de relacionamento, sobretudo na família. Sinta em seus corações, angústia, aflições. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços. Intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E rezo por você, por sua família. E nós, unidos, dizemos, ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, unir teus rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença amorosa de Jesus. Lá no Monte Alverro, no silêncio, ele rezava, meditava. Dizendo, grande e magnífico Deus. Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito. Dissipai as trevas da minha alma. Dá-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. E São Francisco terminava a oração sempre dizendo. Meu Deus. E meu tudo. Meu Senhor. E meu Deus. Que eu vos conheça muito. Para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos. E de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Padre Pio, ao longo do dia, dizia. Senhor, vós sois minha luz. Sem vós estou nas trevas. Franciscano, Capuchinho, também São Frei Galvão. Terminava a oração dizendo. Meu Deus. E meu tudo. Tudo. Tudo para nós. Por isso, com muita confiança, nós vamos a Jesus. E colocamos sob a proteção de Jesus. Nossa família. Sua família. Nosso trabalho. Senhor Jesus. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. Senhor Jesus. Livrai-nos de todo tipo de violência. Da calúnia, da difamação. Afastai para longe de nós as pragas, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Confiamos em vós. Toda a nossa confiança em vós. Livrai-nos, portanto, Senhor. de todos os males, quaisquer que sejam. E que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. Senhor Jesus. E sempre um pensamento de Santo Agostinho. Hoje, dia 2 de março, Santo Agostinho nos diz. Senhor, vós nos preparais um lugar. para vós. Para vós, em nós. E outro, para nós, habitarmos em vós. Belíssima essa frase de Santo Agostinho. O Senhor prepara um lugar no nosso coração, na nossa vida, para ele vir e habitar. E prepara um lugar para nós, nele, na felicidade eterna. Mas, desde já, participamos desta vida de Jesus, que vem a nós. E, por isso, pedimos a benção de Jesus para nós, para a nossa família. Os nossos remédios. Não esqueça de colocá-los diante de você. Os remédios. Pela sua família. Vamos rezar por ela. Pela sua saúde. Senhor Jesus. Vós quisestes nascer e crescer numa família. Experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vos pedimos por esta família. Senhor guardai-a. Acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé. E abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. A vossa benção, Senhor. Para nós, os remédios, sua saúde. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo desta semana. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.